Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu estou aqui pra fazer pra vocês um Corvette C8 com um body kit. É aquele Corvette que aparece no novo trailer do Forza Horizon 5. Sim, galera, no trailer ele aparece com um body kit. É um body kit da Street Hunters, só que aqui no jogo não tem esse body kit da Street Hunters. Mas eu vou tentar deixar ele o máximo possível parecido com o do trailer. Igual eu fiz recentemente, galera, com o Lancer Evo 10 lá no Nefrospeed Hit também. Que mostrou no trailer esse Lancer Evo 10 no Forza Horizon 5 com um body kit. E eu fiz ele no Hit. E como no Nefrospeed Hit não tem um Corvette C8 e tem aqui no The Crew 2. Então eu resolvi montar aqui no The Crew 2. Espero que vocês curtam. Se você gostou já da ideia, galera, já deixa pra mim aí o seu like, tá? E claro, comenta aí embaixo qual é o outro carro pra gente montar aqui no The Crew. E vamos lá, rapaziada. Vamos ver se esse carrinho aqui vai ficar forte, se vai ficar bonito. Se vai ficar parecido. Vamos lá. Bom, eu já tô aqui do lado da minha casa, tá? Então já vamos entrar lá e já vamos fazer a custom nela. Vamos, meu queridão. E aí, meu querido? Tá cegão aí, meu? Oxi. Beleza, ó. Vamos lá. Vamos mexer aqui na parte de performance primeiro, tá? Vamos colocar aqui todas as peças nele aqui. As mais fortes, né, que eu tenho. Não é as melhores peças, tá, galera? Mas são as peças que eu tenho aqui pra equipar nos carros. Vamos ver se vai ficar bom, mano. Eu não sei, não. Acho que não vai ficar tão bom, não. Tá? Vamos ver, vamos ver. Cadê aqui, ó? Pronto. É que vamos por tudinho, por completo. Ele ficou com 364 de velocidade máxima, tá? E com 950 HP de roda, rapaziada. O zero acendeiro tá 2.4 segundos. E é uma pena que eu não mostro o HP em si do carro, tipo, finalizado, né? Do motor, não de roda. Eu só mostro o HP de roda. Mas, beleza. Depois a gente vai ver lá fora se ele vai bater essa velocidade mesmo ou se ele vai passar, né? A gente vai ver lá fora. Vamos ver aqui, então. Já no capô. Eu vou deixar o capô dele original, galera. Só que eu vou deixar ele com essas entradinhas aqui de ar. Até porque não dá pra gente ver direitinho no treino se tem umas entradas de ar ou não, tá? Mas eu vou colocar essa aqui com entrada de ar. Ai, quase que eu fiz coisa errada aqui. Aqui no farol. Ah, muda o farol e o leap, é. Muda o farol e o leap. Nossa, farol amarelo, véi. Fica muito feio. Vou deixar o farol original e colocar um leapzinho, né? Que é o divisor na frente. Ah, aqui é os fenders, tá? Aqui é os fenders. Não é o mesmo fender, galera. Que aparece no treino do Forza Horizon 5, tá? Não é o mesmo. Mas é bem parecido. A roda... Ah, essa questão, né, mano? As rodas aqui no The Crew não é tão legal, mano. Porque não são rodas licenciadas. Ó, essa aqui ficaria legal. Ficaria bacana. Mas vamos ver se é uma parecida. Ó, essa aqui também. Vamos ver uma outra. Não. É, rapaziada. Eu vou colocar essa rodinha aqui, tá? Que é do começo lá, ó. Beleza? Vou deixar a cor dela um pouco escura. Aqui assim. Vamos aumentar o tamanho. Aumenta aqui também. E beleza. Agora é a cor da pinça, né? Vamos colocar a pinça amarela, rapaziada. A pinça amarela. Retrovisor. Tem esse. Esse aqui. E esse. E agora, hein? Vamos deixar esse aqui, ó. Esse aqui. Essa aí é a lateral. Tem dois modelos só, é? Só tem esse. E esse. E agora, hein? Vamos deixar esse aqui, vai. Já tem um detalhe preto na porta. Então vamos colocar esse daqui que vai ficar melhorzinho. E aqui é só o fender, tá? Não tem nada demais. É só o fender. Aqui no aerofólio, rapaziada. Tem esse aerofólio aqui. Aí tem ele na cor de fibra, né? Tem esse daqui, meio que de acrílico. E tem esse. Ah, esse aqui ficou bacana. Vamos colocar esse. E é basicamente um aerofólio assim. Não é o mesmo, tá? Mas não é o mesmo aerofólio, mas é um aerofólio desse jeito aqui que tem nele lá mesmo. Mas é um aerofólio desse que tem no trailer do Forza Horizon 5, galera. Aqui, ó, o difusor. Muda difusor, muda farol e o que mais? Para-choque. Muda tudo. Até escapamento muda também. Eu vou colocar esse daqui, tá, galera? Que dá uma diferença no farol, né? Coloca tipo umas gradezinhas no farol ali e tal. E muda um pouco o difusor, tá? A interna dele, galera. Eu vou deixar uma interna clara, tá? Até porque ele é tipo vermelho, né? Ele é vermelho. Então com a interna clarinha acho que vai ficar legal. Ó, com os bancos assim. Ou tudo clarinho. Agora eu não sei, hein? E agora, manos? Ah, vou deixar tudo claro. Vou deixar tudo claro, rapaziada. Aqui muda o quê? Ah, se é alcântara ou se é couro, né? Vou deixar alcântara. Aqui tem um detalhe, ó, black piano. Tem um detalhe cromado e de fibra. Como tem bastante detalhe de fibra no carro, galera, eu vou deixar de fibra, tá? E beleza. Já finalizamos aqui, rapaziada. Agora só falta colocar a cor nele, né? Vermelha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vermelhão. Pronto. Vermelhão, rapaziada. Vermelhão. Beleza? Ah, o que mais que falta? Customização aqui, ó, nos pneus. Não tinha esses designs no pneu, galera, mas eu vou pôr porque eu acho legal. Eu acho da hora, galera. Esse aqui da de policial. Aí tem esse daqui. E tem esse. De policial deixa a roda um pouco mais larga, né? Eu vou colocar. Vou colocar. Não tem nada a ver, mas eu vou colocar. Neon aqui eu não vou pôr, tá? É os neons de polícia, mas eu não vou pôr, não. Isso foi meio que azuladinho, mas eu vou colocar. Oxe, agora que eu fui reparar, mano. O retrovisor ficou com a bandeira dos Estados Unidos. Não? Cadê? Deixa eu ver aqui. Aro, retrovisor. Não, vamos mudar esse retrovisor. Vamos deixar vermelhinho mesmo, normal. Oxe. Que estranho, mano. Bom, lá fora eu faço um 360 pra mostrar pra vocês como que ficou o carro, tá? Mas vamos lá testar a velocidade máxima desse carro. Vamos chegar em alguma retinha aqui e vamos ver se ele tá rápido ou não. Certo, rapaziada? Ó, eu já tô numa retinha aqui muito grande, tá? Uma reta muito grande. Eu até marquei ali o destino. E vamos ver, ó. Vamos acelerar aqui o máximo que dá sem nitro, tá? Sem nitro. Aí quando ele limitar, a gente aperta o nitrão e vê quanto que ele vai alcançar. E, mano, ele ficou muito bonito, hein, mano? Olha. Ele fica muito bonito com o body kit, mano. Eu já acho esse Corvette bonito demais, galera. Bom, já tá dando aqui o seu 358, 59, 60. Meio que sofrendo já, tá, galera? Vamos apertar o nitrão, ó. 63, 63, ó. É, rapaziada. Passou dos 390, hein? Bichinho tá andando bem, galera, até, hein? Bichinho tá andando bem. Ai, caramba! Não. É, rapaziada. É uma pena ainda que não dá pra colocar, né? Tipo, suspensão. Tipo, pra você rebaixar o carro. Deixar ele na altura que você quer. Até tem como fazer isso, mas o carro não fica tão legal. Não fica, na minha opinião, fica certinho como deveria ser. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar pra mim aí o seu like. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos. E eu vou nessa. Um grande abraço. Valeu e... Ui! Tchau, 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 tchau.